Quer saber sobre o Manejo Campeão Almira? Vem comigo! A ferrugem asiática e a mancha-alvo são doenças que afetam o cultivo da soja e podem causar muitos prejuízos. O Manejo Campeão Almira da Corteva Grissais é o programa mais eficiente para o controle de doenças da soja. Para ter uma colheita bonita de se ver, conte com um manejo que auxilia na proteção do seu investimento, produzindo lavouras visivelmente mais fortes e vigorosas. Além de Vessária, que você já conhece e possui controle superior no segmento das carboxamidas, o Manejo Campeão Almira conta com dois novos produtos, Viovan, com maior seletividade na cultura, e Approach Power, que é a evolução do Approach Prima que você confia. A formulação inovadora com Almira Active oferece a melhor performance, proporcionando plantas saudáveis por mais tempo. E dispensa o uso de óleo, tecnologia única no mercado. Além disso, promove rápida absorção pela planta, o que reduz o risco de lavagem pela chuva. Vamos conhecer a nova recomendação de aplicação? Comece no pré-fechamento da cultura da soja com Viovan, que oferece maior seletividade. E após 14 dias, conte com a confiança de Vessária. Para fechar o programa de controle das doenças, aplique Approach Power. E para ter um maior controle do complexo de doenças, faça uma aplicação antecipada de Approach Power 10 dias antes da aplicação de Viovan. Ah, e lembre-se, é recomendável em todas as aplicações utilizar um multissítio. Agora que você já conhece a nova recomendação do Manejo, tenha lavouras vigorosas e resultados visivelmente melhores com Manejo Campeão Almira. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. Produto perigoso audio. Produto perigoso indica.